A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não sei o compositor, mas eu acho que é uma música bonita, então eu vou compartilhar com vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Grégois Maré O da harmônica, 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 Grégois Maré, Grégois Maré O da harmônica, 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 Grégois Maré Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.